Eteoro! De Vega-Zul! Cometa! De Vega-Zul! Turbinão! De Vega-Zul! Vamos, Cosmo! É hora de um milagre! METEORO DE PEGA-ZUL! Meteoro de Vega-Zul! Aqui vai! Amandura Divina! Cometa! De Vega-Zul! Vai! HAAAAAAA! VOLERA DO DRAGÃO! Aqui envolveu! DRAGÃO! VOADOR! Ventilum! DRAGÃO NASENTE! Shura, me dê sua força Sinta o fio da minha espada sagrada O golpe secreto do dragão Olhará dos cem dragões Isso é a bênção do meu mestre ancião Agora, olhará do dragão Encare o meu ataque supremo Toma isso Olhará do dragão Acenda, dragão O diamante O diamante O cinto do cisne Trofão, aurora Ataque O cinto absoluto O cinto Toma isso O cinto O diamante Corrente de Andrangada Onda! Relâmpago! Corrente nebulosa! Corrente nebulosa! Tempestade nebulosa! Prepare-se! Nebulosa! Dendrômeda! Brilhe intensamente, minha nebulosa! Onda! Relâmpago! Reime pela eternidade! Agora, reime! Pão-pivotando! De férias! Patético! Agora terá o inferno! Ha! Essas são as chamas do inferno! E as asas o transformarão em cinzas! Olvam! É! Tome! 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 Vem que o passem, que eles são amostros! E isso acaba agora!